Na administração Rumo Certo, o Santos fez grandes investimentos na Vila Belmiro, que ganhou um moderno sistema de acesso, novo placar, camarotes, espaços para imprensa. Ações que hoje servem de modelo a outros clubes. A administração Rumo Certo criou loja para a venda de produtos da marca Santos e inaugurou o Memorial das Conquistas, que se tornou mais um motivo de orgulho para todos os santistas. Um trabalho competente, feito com a paixão de quem é santista de verdade. Um trabalho que não pode parar. Vote na chapa Rumo Certo. Quem tem tanto a mostrar, merece continuar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto